A gente chegou aqui em Foz do Iguaçu e a gente vai passear muito! Eu já vim aqui uma vez, fui só nas cataratas, mas tem muito mais coisa aqui do que as cataratas, né? E todo mundo só lembra das cataratas quando vem aqui. Então a gente vai nas cataratas, vamos fazer aquele passeio que você entra dentro das águas lá das cataratas, o Bacuco Safari, vamos no Parque das Aves, vamos em vários lugares. E tem uma coisa que eu estou com muito medo, mas eu vou fazer, a gente vai andar de helicóptero hoje. E o primeiro que a gente vai fazer agora é aqui no Parque das Aves e eu estou muito animada, porque eu amo passarinho, quero ver tucano, arara, um monte de bicho. Só bem assim. Como é? Ai, tucano, eu amo tucano. Ai, lindeza. Oi. Sucurinho. Hum, hum. Eu faço. Quero voltar para os passarinhos. Ai, olha que lindo. Ai, meu Deus. Olá. Ai, gente, que coisa mais linda. Aqui as borboletas. E várias borboletas. Olha. Ai, que passeio legal, gente. Sério. E eles ficam soltos, gente. Tem alguns que ficam presos, mas a maioria deles ficam soltos assim, perto da gente. Que legal. E aqui eles são todos resgatados, né? Que eles foram feridos ou estão em extinção. E daí eles reproduzem aqui para voltar para a mata. E os que estão machucados, eles curam eles, né? Ajudam a ficar bem e daí retornam para a mata. Ai, que lindinhos. Eu quero levar vocês para a casa. Olá. Esse é um periquito rei aqui na grade e um periquitão maracanã. A gente terminou aqui, rodou o parque das aves inteiro. Gente, muito legal. Sério, para quem gosta de bichinho assim é muito legal. Você gostou, amor? Gostei muito. Ai, que doce. Muitos bichinhos, muitas aves lindas. E tão pertinho da gente, isso é tão legal. Você tem aves de rapinas? Tenho. Tinha. A gente está aqui esperando que a gente vai pegar o helicóptero agora. E eu vou ir mesmo com medo. Porque é uma oportunidade que a gente não tem todo dia, né? De andar de helicóptero. Vai ser lindo com certeza, mas eu estou com medo. Cozinha? Não é medo. É adrenalina. Eu não gosto. Olha, meu coração chega. Doeu o coração. Eu não gosto disso. Eu senti isso. Vai ser mó legal. Quando você chega aqui em Fima, você perde um pouco do medo. Porque a vista é muito linda e compensa, mas eu estou nervosa. Olha a mirada que ele está jogando. Rapaz, você! Olha o que foi inclinado, cara. Uau! Mano, não sei. Até o reguero. Até o reguero. Cara, ele deu uma voltinha aqui, velho. Eu entendo se você não me engano. Mano, deu um coração. Pulsamos. Pulsando. Ó, 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 ó. Ah, foi suave. E aí, como foi a experiência, Chô? Ó, muito legal, cara. Olha aí, Gabri, está toda noite. Tô com o futebol. Tô com o cachemunho aqui. Olá, criança. Uhu. Ai, bebê. Oi, neném. Estamos quase lá, estamos quase lá! Chegamos! Olha que beleza! E aí amor? Que lindo! Feliz? Muito! Está gostando? Muito bom, lindo! A gente está super suado que a gente veio fazer na trilha, olha a linha batendo, que delícia! Vamos para lá agora, olha! Olha só, gente! E aqui o chão é curadinho! Ai, que delícia essa água! Chegamos aqui no final da ponte e olha lá, mostra lá amor! Qual é a linha? O tanto que tem que ser forte essas plataformas aqui para não levar, porque a água é muito forte! O barulho e os pingos de água chegam a formar névoa de tão forte que é! Fomos contratados aqui agora com a Caidu, vamos começar aqui com os engenheiros, cuidar da energia elétrica do Brasil e do Paraguai! A gente vai fazer uma visita guiada aqui de assistência especial, você entrar lá, ver tudo lá dentro, A gente vai fazer uma parte de fora, como também as vizinhas da cidade de Júlia, e até agora eles estão aqui em Palos! Vamos lá, olha o chão! Nossa cara, olha a altura disso, mano! Gente! Até eu fiquei com medo agora! São 104 metros para baixo! Centro? E oitenta e cinco para cima! Aqui é o rio Paraná, esse aqui e aquele é o lado saque de agotura, água e bebê! Estas aqui são as turbinas, olha! Cara, o chão, você sente um chão tremer e olha o barulho! O volume de água dos cataratos passa em uma dessas turbinas aqui e aí tem 20 delas! Música Aqui é o vertedouro que impede que a água transborde, daí eles a abrem para o fluxo de água passar, e aí são três, só que só está aberto um, ela diz que a maior parte do tempo fica fechado, as outras fica só uma aberta e 10% do tempo que eles abrem as outras! Essas tampas vermelhas são as tampas das turbinas! Aí tem 20 em tudo! A gente está a 108 metros acima do nível do rio, né? Do nível do mar, só que é rio! E cara, o barulho é muito alto! Tudo, tudo treme! Música Aqui é onde a água sai da turbina, tá vendo? Vem aqui e aí volta para o rio Paraná, que é essa água do Rio Paraná Então, tipo, passa por essas turbinas brancas e aí sai por essa concorta, que agora só está aberta uma, mas tem mais, e aí abre pela demanda e volta para o rio Paraná. Muito louco, né? Música Música Olha que delícia! Aqui é o lago Itaipu! Que lindo, né? E aí, você vem aqui, observa o restaurante aqui, o Porto Catamarã, dá para fazer um passeio de barco, muito legal! Agora a gente vai fazer uma Cuco Safari, que você entra num barquinho e você vai lá nas cataratas, passa por baixo, faz as piruetas. Vamos lá! Música Música Chegamos aqui agora, na estação final, para pegar o barco. Música Estamos vestidos a caráter já. Agora é só entrar no barco. Vamos lá! Música Vamos lá! Música Vamos começar! Tudo certo? Vamos começar! Eu não quero nem molhar! Não, vamos! Olha o desespero da mulher, Não, não, não Voltamo, tamo todo molhado. Acabamos de terminar o passeio do Makuku Safari, é muito legal, foi esplendido, foi maravilhoso. Você vai nas cataratas, você passa dentro da água, é muito bacana. Peguei até o videozinho aqui, que eu ganhei aqui. Se tiver a oportunidade de vir pra Foz, vem aqui, de verdade é muito bacana, você não vai se arrepender. Vale muito, muito a pena. Galera aí da Makuku Safari, muito obrigado por todos os passeios aí que vocês proporcionaram pra gente, a gente tá muito feliz. E esse aqui é o melhor passeio de todos. E a gente é ousado e vai voltar mais vezes. Aqui é a ponte da amizade que você passa do Brasil pro Paraguai. Esse lado de cá é o Brasil, esse lado de cá é o Paraguai. Aqui onde a gente tá é o mar das três fronteiras que o Brasil vai também aqui, porque aqui é o Brasil, a Argentina e Paraguai. Aí, estamos no meio dos treinos aí, muito legal. E essa aqui é a ponte que liga o Brasil com a Argentina, que é a ponte da fraternidade. Muito legal. Cara, olha esse corpo de sol, que coisa linda. Olha isso, gente. Ah, não tem como não ficar maravilhado, né? Lindo demais, 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 demais. Tchau, gente. Tchau, tchau.